bom dia pessoal estamos aqui mais uma obra né mostrar um pedacinho para vocês é um prédio aqui na nossa região Barreiro né já tá marcado aqui já começamos a dar um talento aqui na obra isso aqui tá sendo totalmente remodelado né pessoal já estucou as paredes tudo então pronto tá em processo né aquela parte aguarda fato já tem para instalação de ar-condicionado elétrica toda aí ó esse aqui é o prédiozinho vamos fazer o plador nele todo um periadinho ali também no terceiro depois eu vou mostrar para vocês ali tem um aproveitamento de sopa é um negócio muito bacana alguns prédios dão essa possibilidade mas cheguei a bola aqui ó tá bem delimitado aqui aqui já tá Pra ser estucado É tudo dessa forma aqui Tirado Com o reboco todo da parede Reboco, estuque E vai ser feito todo um estucamento novo aqui E pronto Nós vamos forrar tudo Valeu galera, um abraço 926970138 E vai ser feito todo um estucamento novo aqui